Estamos muito bem recebidos e acarinhados também. Uma salada para o Adonso Zé Boutinho, por favor. Bem, só são duas músicas, mas eu tenho uma proposta. Antes de cantar a adrenalina do amor, antes de cantar a adrenalina do amor, eu tenho uma proposta que já foi aprovada no Comitê Central, felizmente. Vocês vão ouvir aqui. É simples, eu só quero ouvir vocês aí. Entendemos? Entendemos? Eu sei que vocês são bons foristas, vamos lá. Uau, 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 o meu voto é... Entendemos? Escolha certeza... Entendemos? Uau, 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 uau. O meu voto é... Entendemos? Escolha certeza... Tu é mentira. Tu é mentira. Aqui não há nada, nada, um, 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 Moji Pro 5-0. Tá no prato. Tá? Solta. Eu sei que sou novo, hein? Mas vamos nos habituar, tá bem? Vamos na mão, na prova não, assim Para o mundo, essa é a busca do partido, então, vamos na mão Chigüe, 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 Chigüe Chigüe, Chigu, Chigüe O meu voto é velar, escolha ser velar O meu voto é velar, escolha ser velar O meu DJ pode parar, é só um cheirinho, tá vendo? Pra aproveitarmos o tempo e sem me dar um sol, é? Vamos ouvir mais uma vez Uau, 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 o meu voto é velar, escolha ser velar Uau, uau, vou tempelar, uau, uau, vou tempelar O meu voto é velar, escolha ser velar Vocês são me chamados, mas querem sentir a temperatura, né? Solta a adrenalina do amor, meu DJ Se não dá alegria, sim! Mais só meu DJ, dá aquela carga Eu ouvi só vocês aí Chega aí, segura Só vocês Só vocês Mais só meu DJ, mais guys Conhecente no momento mais difícil da minha vida Pois a minha felicidade tem o teu nome O meu cardápio é a tristeza, mágoa e dor E decepção Especialista em nutrição, é de uma doutora de felicidade Pois eu tenho mais coração, é de uma doutora de felicidade Pois eu tenho mais coração, é de uma doutora de felicidade Se o ar está dentro do povo, chega aqui lá também é do povo Então não vou nem silêncio, pode votar Está tudo bem aí E é só tão até que já não suporto pensar Nós se divertir A pena do lote em mim É só tão até que já não suporto pensar Nós se divertir Ou seja tão até que já não suportokee Por quê Eu sinto muito Mua Todavia Mua Ai E a noite, depois de que eu não durmo, fico molhada, fico de abogado, tirando o transpirão, eu sinto frio, não sou confesso, acho que o momento vai com você, acho que estou até ali, ai cadê você? Meu amor, meu casaco mal, meu amor, 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 ele sangra, não sou confesso, eu sinto frio, não sou confesso, não sou confesso, Black, Max pra mim né? Desculpa, desculpa... É ali, é ali... Se eu aboia, cheia, que sim? Eu sinto frio, eu mero mal, meu amor, meu amor, meu amigo,校a, jake meu, many 195V, o que é isso? oh oh oh! Amém. 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 São vocês aí. Segura, segura. E a noite. Por que? Eu sinto. E tanto? Sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Obrigada. Eu sinto. Eu sinto. Eu sinto.